Conheço bem Pedro Gouveia. Ele é casado com minha prima. Eu sabia que ele era teu parente. Eu me orgulho desse parentesco com o rei de sertão. O juiz Ramiro tem uma ambição na vida, ser mais poderoso que Pedro Gouveia. O que você quer aqui da fábrica? Eu quero a pesquisa completa. Você me entregou tudo. Ramiro, o Pedro vai desconfiar. E o que o juiz quer, ele vai fazer tudo para conseguir. Me avisa se descobriu alguma coisa dessa confusão de Pedro com o rapaz. Só quero que esse Pedro Gouveia pague pelo que fez com o meu filho. Ah, delegado. Nunca ninguém infernizou Pedro Gouveia com tanta eficiência. Segunda, dia 23. Estreia... Tenho certeza que você vai encontrar outras provas contra Pedro. Encontrar ou acrescentar. Onde nascem os fortes. Tchau. Tchau. Tchau.